olá galera no youtube é tudo beleza aqui está está no vídeo de artes tudo beleza aqui no canal do profeta silas davi veja só de que eu já terminei o cadillac calais 1969 aqui o nome aqui cadillac calais 1969 e esse carro que está aparecendo do tex dada de noco que é um chefe dada de noco que o pessoal que faz filmagem do filme e pegaram esse carro que se parece com tex dada de noco todos os carros e igual esta forma tem tem quatro portas tem os outros que são diferentes é desta forma tem duas o que ia fazer o vídeo em segunda-feira mas não teve porque o meu estava dezessete por por cento e então eu comecei montar esse carrinho bom então pessoal que se vocês gostaram se inscreva-se no canal ative no sininho desde o teu joinha desde o do teu comentário compartilhe com seus amigos e falou pessoal e até a próxima e até logo no próximo vídeo de artes e até no próximo cá do do profeta silas davi falou pessoal e até a próxima e fui te anche se inscreva-se no canal ativei e até a próxima e aí oi tchau tchau tchau